Eu sinto a tua vida e a noite pode chorar Eu pergunto o que será, o que será, o que será, o que será O homem da família, o que será, o que será, o que será O homem da família, o que será, o homem da família Cantar-te é e sendo uma, no cão A dor não é que chama bandida, quando tens inolte Cantar-te é e sendo uma, compada no método mulher Cantar-te é e sendo uma, compada no mês E as monościades são de soma colher Com a presonção de libertad e fofa Se desolver, todo mundo que suelará O que será? O que será? O que será? Não me não há pra vida O que será? O que será? O que será? Não me não há pra vida O que será? Não me não há pra vida Eu que será dos mais Muito negativo O que será? Mais um ego Não há pra vida Não há pra vida Não há pra vida Se desolva Tchau, tchau.